E hoje eu tô com um controle aqui que me surpreendeu, um controle de uma marca que não é conhecida aqui no Brasil chamada Bimboc, eu tô com o Bimboc Ultra Pro Controller, ele vem pra ser uma alternativa ao Pro Controller do Nintendo Switch porém recheado de funções e uma qualidade extrema, vamos dar uma conferida nele hoje em todas as plataformas disponíveis mas antes, mas antes convido você a participar do grupo de promoções do canal, você encontra não só essa mas várias outras ofertas que saem primeiro lá, convite sempre na descrição e com a caixa do produto vocês podem reparar logo de cara que se parece muito com uma caixa de outra fabricante que eu trago aqui no canal, que é parceira, que é a 8bitdo, a caixa é muito parecida, inclusive o estilo, bem parecido mesmo a outros modelos da 8bitdo, dentro dela nós encontramos o receptor 2.4 GHz pra você conectar, utilizando uma conexão sem fio wireless, o que é bem bacana, encontramos o cabo USB tipo C, cabo de quase 2 metros mas é um cabo simples, bem de boa mesmo, temos um manual totalmente em inglês, contendo as instruções necessárias e um conjunto, dois pares de analógicos, um maior e o outro bem pequeno, que eu vou mostrar pra vocês depois caso aí vá de você né, o estilo de jogo, caso você precise mais esse analógico pequenininho eu nunca vi em outro modelo de controle, somente nesse aqui e claro, nós temos o produto que vem embalado em um plástico e antes de prosseguir, interessante dizer, ó, esse aqui é o site da Bimboc eles trabalham não só com esse modelo de controle, mas também outros né, como Joy-Cons e também coisas pra realidade virtual, podem ver que ele tá custando aí 57 dólares você vai comprar diretamente do site, caso você queira, não tem remessa conforme então vai chegar aqui e pode ser taxado né, vai ser taxado o meu no caso foi taxado em 126 reais, certo? então fique ciente disso aqui nós temos uma pequena descrição do produto e tudo mais, da compatibilidade podem ver, ó, compatível com Nintendo Switch, PC, iOS, MacOS, Android, também Steam Deck três modos de conexão né, a gente tem o 2.4, Bluetooth também por cabo e o modo próprio de Switch, que também é Bluetooth uma bateria de mil miliamperes tá, que dura pra caramba tá, dura, dura, dura a gente vai falar mais um pouco dela mais pra frente mas tá aqui, você pega direto do site da Bimboc, o link tá aí na descrição e logo de cara, já falando da ergonomia e também construção eu falo pra vocês que é um dos mais confortáveis que eu já trouxe aqui no canal, muito bom mesmo, tá é muito boa pegada e o tamanho em si eu acho um bom tamanho pra quem tem mãos grandes ele tem gente, este plástico aqui na parte, nessa parte aqui frontal né eles podem ver que ele ainda gera ali algumas marcas de dedo porém nessa parte toda aqui de trás e no grip né ele é revestido, parece uma borracha, mas ele tem até texturas ó fica muito boa a pegada mesmo podem ver na parte de trás ó, tem gatilho essa que eu vou mencionar eles já já aqui no canal mas em termos de construção eu gostei muito tá um produto muito premium os botões são mecânicos, são mesmo, são de clique né igual a gente tem no Apex 3 por exemplo muito, mas muito bom o clique mesmo e esse direcional eu achei muito gostosinho ele é de clique né, a gente tem ali as 8 né, 8 direções e é muito bom também pra jogos de luta tá, eu gostei muito desse estilo aqui e antes da gente testar ele efetivamente né, que é o que muitos de vocês querem vamos dar uma passada aqui nas especificações primeiro, ele tem LED, ele tá conectado aqui pelo dongle né podem ver que ele tem LED, você pode modificar a cor do LED pressionando esse botãozinho aqui que você pressionar e segurar muda a intensidade mas eu achei bem bonito mesmo podem ver que nos face buttons ó, ele vem com padrão Nintendo mas logo aqui no meio a gente consegue ver o padrão Xbox pra evitar você de se confundir mas infelizmente não é possível você trocar os botões né de forma física igual outros controles né a gente consegue trocar os analógicos como eu mostrei pra vocês vem com dois pares extras né inclusive ó, tem aquele muito pequeno que eu mostrei pra vocês coloquei aqui podem ver que é bem pequeno mesmo aí fica igual uma alavanca né eu não sei porque você ia querer isso mas tá aí a opção aqui em cima nós temos dois gatilhos adicionais programáveis, adição de cliques é muito bacana mesmo o gatilho padrão que a gente tem ó ele é texturizado ele é pro padrão analógico mas você pode utilizar aqui por exemplo o botão que deixa ele de clique né que é este aqui ó você põe on off ele vai vibrar o controle ele tem a resposta de clique infelizmente também tá, ele não muda fisicamente ó ele continua seguindo o curso mas a ação necessária né o tanto que você precisa pressionar pra gerar um clique é drasticamente reduzido eu vou mostrar isso lá no Gamepad Tester mas você faz isso manualmente aqui pelo controle ele possui também mais dois botões aqui ó adicionais programáveis também em conjunto com esses dois ou seja totalizando aí quatro aqui na parte inferior nós temos os switches né pra você mudar o modo no caso tem no manual descrito cada um deles mas tem suporte pra input Nintendo Switch Windows e aqui o botão de pareamento e aqui gente o S corresponde ao modo de switch que você pode conectar por Bluetooth ou cabeado o W corresponde ao modo de Android PC você pode conectar por Bluetooth e também por cabo o D corresponde ao modo de PC você pode conectar somente por o receptor 2.4 e o I corresponde ao Mac OS que você conecta só por Bluetooth então lembre-se disso na hora de fazer a sua conexão ele tem modos também X Input e D Input caso você queira usar no Android uma coisa muito legal gente que eu achei todo o controle deve ter é a bateria podem ver ele vem com uma bateria e isso também remete a 8-bit do o controle aquele Ultimate o Ultimate não aquele 8-bit do Pro 2 que eu já trouxe aqui no canal ele vem com bateria e você pode colocar pilha ou seja ele te dá a opção eu acho que todo o controle deveria ser assim não ter a bateria embutida deixando ela mais fácil de ser substituída todo o controle deveria seguir isso então ponto positivo para BIMBOX esses botões correspondem ao seguinte esse primeiro aqui é o mais à esquerda ele liga e desliga o sensor de movimento inclusive você pode utilizar em qualquer jogo eu achei bem prático mesmo este do meio gente ele tem um modo de zero zona morta por analógico ou seja qualquer mínimo movimento ele vai detectar e este aqui como eu mencionei para vocês ele muda a sensibilidade dos gatilhos deixando ele mais no formato de clique esse aqui de baixo controla a vibração ele tem 3 modos este M é para você programar os botões adicionais no caso esses dois mais os aqueles que estão entre os gatilhos e o T diz respeito a programação do turbo ele tem função de turbo igual a maioria dos controles que eu trago aqui e cá estou eu gente com ele no gamepad tester todo funcionando da maneira que deve todos os botões vamos fazer aqui o teste de circularidade vocês podem ver que ele tem alguns errinhos que ele tem ali um alcance maior aqui nas diagonais vamos dizer assim e tem ali um erro de 12 12,5% é ok mas parece um bom analógico bem preciso uma coisa que eu queria mostrar para vocês podem ver que o gatilho ele está sensível a pressão porém se eu vir aqui e modificar ele dá uma resposta vibratória agora ele está por clique mesmo mesmo se eu não chegar até o fim ele completa o ruim é que algumas pessoas preferem que trave o botão igual no Flydigivader 3 Pro por exemplo mas você não precisa mais chegar até o fim para executar a ação de um clique isso é bom para jogo de tiro se eu retornar aí ele fica sensível a pressão e pessoal estou com isso aqui no Black no PCSX2 para ilustrar para vocês novamente ele vai funcionar tranquilamente no seu PC Steam Deck tem o modo X Input então é bem tranquilo vai funcionar com todo e qualquer jogo de PC emulador e por aí vai pode ficar tranquilo e também com serviços de streaming que a gente tem como o X Cloud o GeForce Now e por aí vai certo? eu queria demonstrar uma função vocês podem ver que esse aqui é um jogo de PS2 até onde eu sei o PS2 não tinha sensor de movimento aí eu posso aqui nesse botãozinho aqui ligar o sensor de movimento já até começou a funcionar ele funciona gente com qualquer jogo não é o melhor sensor de movimento esta função aqui não tem assim uma sensibilidade tão boa mas ele funciona com qualquer jogo o que é muito louco e tudo isso você pode ativar e desativar de forma manual como vocês viram ali no botãozinho então é muito louco isso mesmo vai funcionar até com jogo de PC e outros emuladores ou seja muito top eu posso vir aqui desativar deixa eu colocar aqui desativou agora voltou para o analógico analógico funciona também quando tiver o sensor de movimento mas lembre-se disso eita já foi na cara dele agora gente estou aqui no The Legend The Legend The Legend The Tears of the Kingdom estou com o Yuzu para ilustrar para vocês que ele vai funcionar também como o Pro Controller no Yuzu no Rio Jinx no Citra no Dolphin no Semu tudo isso você pode usar o sensor de movimento olha só o sensor já está funcional aí a nível de curiosidade como ele está no modo de Pro Controller ele está desativado o sensor aqui atrás aí ele está no modo de Pro Controller então o sensor funciona de modo independente certo? ele vai também funcionar direto no console deixa eu mostrar para vocês no suitão ele vai funcionar como previsto igual a gente viu no Yuzu funciona o modo de acordar o console e tudo mais porém não tem coisas como o NFC tenha isso em mente na hora da sua compra mas funciona muito de boa muito gostoso jogar no Switch com ele no Android também funciona como esperado estou ali jogando o Nether SX2 Devil May Cry 2 funcionou beleza eu conectei com o modo de controle X Input no caso simulando um controle de Xbox e foi de boa teve um alto mapeamento funcionou tranquilo lembrando que ele não tem funções como mapeamento de controle de jogos touch ou seja certifique-se que o seu jogo ou aplicação funcione com o controle no caso dos emuladores vai funcionar tranquilamente e pessoal qual é as minhas impressões a respeito do controle eu falo para vocês que eu fiquei bem surpreendido vocês estão vendo aqui de fundo fiquei bem surpreendido porque é uma marca desconhecida mas se mostrou muito bom mesmo gostei muito da ergonomia do material gostei pelo fato de ser bateria em conjunto com um bom preço 57 dólares eu achei até que bem bacana não posso esquecer de mencionar que eu acho que ainda tem opções melhores como o Vader 3 Pro dependendo aí do que você precisa mas eu acho que ainda falta um aplicativo por exemplo novamente ele não tem aplicativo igual o outro que eu já mostrei aqui você tem que configurar tudo diretamente no controle isso pode ser um empecilho para alguns mas de modo geral para jogar no PC eu gostei demais uma boa experiência caso você decida comprar pode ter certeza que você vai comprar um excelente produto muito obrigado a Bimboc e fui a Bimboc e foi a Bimboc e foi